Dominicano aqui, já tá indo? Já. Tá vindo a Grazi, perdeu, saiu no meio, perdeu a 100, mandei embora, peguei e roubei sua música. Cidadã, se liga nessa. Ah, povo, não vamos decepcionar agora, hein? Dona Grazi, olha o que você tá perdendo. 3, 4... A sua história de um novo reloj Cabelos compridos, amor na área do vento Pela estrada no seu caminhão Carvalho no peito, a sombra de um lugar Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a lavourada Você tem um caminhão voadas pro vento Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos, amor na área do vento Claudio E o curto, o show da barriga do vento O seu ano é e para Nova York, levar a namorada Pro vento, amor na área do vento Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, 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 vai Saudade vem, 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 vem Te buscar Saudade vem, 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 vem E vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar E olha que eu cantei no seu tom, hein? Feliz aniversário, Grazita! Feliz aniversário, Grazita! Nos honrem, nos presenteem com sua presença, por favor! Pois é, estamos esperando, ela só promete, mas ela pode dormir na mãe dela e vir Se ela quiser dormir lá em casa, junto comigo lá, nós damos um jeito Ah! 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 Ah!